Ah, você mudou seu uniforme, hã? Já estamos nessa época do ano? Não parece tão mal. Difícil dizer que você tem uma ficha criminal. Hahaha, sou giro, sou piadista. Você ouviu alguma coisa da presidente do conselho estudantil? Ahm, não? A mis honorável estudante deve estar ocupada puxando o saco por aí. Você não precisa ser tão mal educado. O que que tem a presidente do conselho estudantil? A da nossa escola parece que está de olho na gente. Eu acho que ela suspeita de nós. Ah, você acha? Tenho certeza que não é só um resultado do mau comportamento do Ryuji. Cala a boca! Mas pra ser honesto, vocês três se destacam bastante. Então, tenta tomar cuidado. Eu não posso estar aí para ficar de olho em vocês na escola. Ok. Essa tarefa vai ficar por sua conta, Jack. Ok, pode deixar. Eu vou ficar de olho neles, Yusuke. Eu vou ficar de olho no Ryuji também. Não é como se eu estivesse te excluindo disso, é. Por que vocês estão pegando no meu pé? Os outros acabam te ofuscando um pouco. Mas não se esqueça, você também é famoso. Apenas tome cuidado, ok? Tudo bem. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Não vai dar pra sair hoje. Cara, eu tô muito cansado. Não no jogo. Eu tô muito cansado. Então, eu sinto muito, isso pareceu um pouquinho sonolento. Eu vou me esforçar aí. Ah, fuck. Parece que eu perdi minha conexão com a internet. Essa não. Eu não vou poder colar nos testes. Eu tô muito cansado. Mas alguém precisa apostar nisso ao tempo, não é? Não é? Eu tô muito cansado. Já chegamos. É difícil de respirar aqui. Agora para as notícias do trem. Colin Carson na exibição de Madarami. A polícia está investigando para saber se é uma ameaça real ou uma pegadinha. Surta de roubos em Shibuya. Estudantes do primário são as vítimas. Crimes organizados estão acontecendo aqui. Estudantes estão sendo roubados. Isso é assustador. Você deveria tomar cuidado quando for para Shibuya. Ah, relaxa, mono. Eu sou... Eu sou um Phantom Chief. O que é isso? Um pedido para o corpo estudantil? Aqui diz que eles estão atrás de informações. Eu sou o que o diretor Kubakawa aqui colocou. Por favor, consulte a presidente do conselho estudantil. Se você tiver qualquer detalhes. Então, nós podemos falar com ela se tivermos qualquer coisa. Por que estudantil conselho estudantil? O que ela tem a ver com o diretor Kubakawa? Ah... A Ninjima é a sua favorita, então... Talvez seja por isso que ele pediu a ela. Ou talvez porque ela seja irmã de uma super detetive que está nos interrogando no exato momento que eu conto isso. Parece que todos ficaram surpresos com o que aquele artista fez. E ele era alguém que representava o Japão. Provavelmente acreditaram nele baseado em apenas seu nome. De fato, somos facilmente manipulados pelos nomes que nós vemos. Entretanto, o mundo está cheio de nomes falsos. Por exemplo, essa criatura que vocês conhecem muito bem. É chamada de o caranguejo vermelho rei. Mas ele tem a forma que um caranguejo não deveria ter. Tânia, olhe para essa figura. O que os caranguejos vermelhos reis são biologicamente mais próximos? É sério? Tipo, tem aranhas e caranguejos ermitões. Caranguejos é a única coisa mais próxima de outro caranguejo. Então, Hermit Crabs. Entender, só pode ser isso. Ótimo. Hã, nada mal. Está correto. Óbvio que está correto, cara. Os caranguejos têm cinco pares de patas. Mas o caranguejo rei vermelho tem apenas quatro. As direções delas são reversas também. Geralmente elas ficam viradas para a frente. Mas a do caranguejo vermelho rei não. Uau, é sério? O Turner parece tão inteligente, não é? Ok, é claro que eu sou inteligente, gente. Na verdade, só tem... As opções eram meio óbvias, né? Então... É, muito fa... Ow! Ok, aumentamos a nossa knowledge. Ótimo, estamos no nível 2 knowledge. Era tudo que eu queria. Ai, agora eu estou muito mais aliviado para quando as provas chegarem. A glândula digestiva do caranguejo não é o seu cérebro, como as pessoas dizem. Na verdade, ela fica em seu pâncreas. Como você pode ver, eu mudo as três decepções. Eu vi um tipo de pasta como essa no freezer do LeBlanc. Mas não é sempre que você vê uma carne de caranguejo. Ei, por que não comemos sushi na nossa próxima celebração? Ai, eu topo, Morgana. Nosso nome se espalhou um pouco, graças ao Madarami. Mas eu aposto que as pessoas ainda não ligariam se dissessemos que somos Phantom Chiefs. É, você está certo. Não faria muita diferença no nosso atual número de popularidade. Eu devo concordar. Mas o que de bom viria se revelássemos a nossa densidade para as pessoas? Talvez, pelo menos elas nos tratem com um pouco mais de respeito. Bem, eu entendo que você se sinta assim. É, apenas como as coisas são por enquanto. Mas eu tenho certeza que se continuarmos fazendo isso, as coisas vão definitivamente mudar. Nós só precisamos dedicarmos a nossa causa e a recompensa virá mais tarde. Falou e disse. Eu tenho certeza que algumas pessoas irão entender. Ah, acho que só temos que agir como heróis modestos por enquanto. Eu gosto do bom humor da Ana. Ela é tão intimista. Presidente, qual o significado daquelas postes? O diretor Kobayakao colocou-se em a minha... Nós já recebemos informações anônimas. Eu ouvi que um estudante está sendo ameaçado, então eu fiquei assustada. Por favor, faça alguma coisa. O quê? Eles estão me maltratando e pedem dinheiro. Eu não posso ir para a polícia. O que eu deveria fazer? Esses não são o tipo de crimes que estão acontecendo em Shibuya. Então, tem vítimas até da nossa escola. O que deveríamos fazer? Esse não é o tipo de responsabilidade do conselho estudantil. É assustador até para nós. O diretor Kobayakao te chamou ontem, não foi? Ele disse alguma coisa quanto a isso? Ah, não. Ele não está aqui hoje, mas eu irei perguntar a ele amanhã. Por favor, aguarde até lá. Se você diz, então... Minhas sinceras desculpas pela confusão. Não se preocupem. Eu farei alguma coisa quanto a isso. Se continuarmos assim, teremos mais seguidores. Mas precisamos de um novo alvo. Espero encontrarmos algum bom. Eu tenho novas informações. Exatamente quando precisamos de mais popularidade. Boa, Mishima. Aparentemente, tem um grupo de assaltantes em Shibuya. Pelo que eu soube, eles invadem o restaurante quando eles fecham as portas. Alguém online disse que poderia ser trabalho dos Phantom Chiefs. Apenas ler isso me deixou muito estressado. Eu não posso deixar as pessoas compararem vocês a ladrões insignificantes, não é? É claro que não, Mishima. Mas você está um pouco exaltado falando essas coisas. São só bandidos, não se preocupe. Não vamos deixar eles passarem por nós. É, vocês são melhores do que aqueles bobões. Enfim, eu soube que eles estão fugindo sem deixar traços de evidência. Eu só tenho isso de informações por enquanto. Sinto muito. Por hora, eu irei fazer um posto do Fensite pedindo por mais informações daquelas pessoas. Cara, ser famoso realmente está nos trazendo problemas. Mas nós não temos muitas informações, então temos que esperar o Mishima conseguir mais pistas sólidas. Certo, e temos uma mensagem... Ah, eu esperava que fosse da Taitakemi. É, do Ryuji, ok. De qualquer jeito, eu quero fazer o Soshonek com ele. Digo, Confident. Vai ser difícil me acostumar com isso. Eu quero fazer o Confident com o Ryuji hoje. Então, é. Vamos sair com ele, por que não? É disso que eu estou falando. Tem uma academia barata e um B com o Shibuya. Vamos nos encontrar lá. Eu te mostro o caminho. Você está tendo uma onda de assaltos e você quer me levar para um B com o Shibuya. Aqui estamos. Academia dos Amantes da Proteína. É, temos que pagar para entrar, então... Você não tem que se preocupar com essas porcarias de contrato ou coisa do tipo. Os equipamentos são meio ruins, mas eles têm muita variedade. Além do mais, é muito barato, então vale muito a pena mesmo ser uma piscina ou uma hidromassagem. Ah, e você trouxe as suas coisas... Uma toalha? Ah, eles vão te emprestar uma das deles. Eu estou falando das suas roupas de baixo. Colocar de volta as suas roupas suadas depois de um belo banho quente é a pior coisa de todas. Ah, mas... Sem chances que eu vou te emprestar as minhas. Ah, eu não esperava. Enfim, vamos entrar. A minha forma está voltando, mas... Eu não tenho mais nenhuma energia. Sakamoto? Ou Sakamoto, né? Como vocês quiserem falar. Que queira, senpai? Bom dia! Como assim, bom dia? Você é tão carismático como sempre, Sakamoto. Pode apostar, cara. Eu estou estudando minhas palavras e essas merdas. Ok. É claro que está. Você não precisa me chamar mais de senpai. Eu já me formei, se lembra? E eu nunca te vi antes. Você é da equipe de corrida? Ele? Ele é... Um amigo. Quando ele apareceu, a equipe de corrida já... Bem... Você sabe. Falando nisso, como está a sua perna? É... Vai indo. E quanto a você, senpai? Ainda está correndo? Na verdade, eu entrei no clube de corrida da universidade. Você acha que eu queria desistir completamente depois do que aconteceu? Ah... Sobre isso... Eu sinto muito. Não. Eu que deveria estar pedindo desculpas. Era o suposto de eu ser o líder da equipe. Ainda assim... Eu fui levado pelo que o Madalami queria. Mas você fez isso porque você precisava daquela carta de recomendação, não é? Você só estava de olho no seu futuro. Ainda assim... Eu dei um jeito de ferrar tudo. Kamoshira definitivamente não iria escrever aquela carta de recomendação. Você era apenas uma desculpa pra ele não fazer isso. E honestamente... Eu gosto de onde estou agora. A equipe de corrida não é nada especial, mas é perfeita pra mim. Então... De verdade... Eu que deveria estar te agradecendo, Sakamoto. Senpai. Senpai! Eu sempre me arrependi de não ter feito nada pra proteger mais de vocês. Mas... Eu soube de boas notícias. A equipe de corrida da Shuji Academy está voltando. Por real? É sério? Digo... O Kamoshira confessou todas as horríveis coisas que ele fez, não foi? Eu acho que... A antiga equipe de corrida está se voltando para juntar todo mundo e começar de novo. Ninguém me contou disso. Isso é mal. Os rumores chegaram até mim e... Eu nem sou mais um estudante de lá. É, Ryud. Eu acho que eles têm alguma coisa contra você. O que será? Enfim... Enfim... Eu soube que eles iriam chamar o Mr. Yamauchi para ser seu orientador. Yamauchi? Espera! Aquele Yamauchi? Aham. O que era basicamente puxar saco do Kamoshida. Aparentemente ele se voluntariou. Ele parece estar bem entusiasmado para voltar com a equipe de corrida das cinzas. Ele está? Você sabe. Agora que a equipe vai voltar, não tem por que guardarmos o rancor do passado, certo? Por que você não vai falar com eles? Aposto que eles iriam adorar aproveitar um pouco da sua paixão pela corrida. É... Então a equipe de corrida está voltando. Bom para eles. Bom. E Ryud, você parece um pouco aflito, talvez? Não. Não muito. Para falar a verdade, eu estou feliz que eles estão voltando. É bom que o Nakaoka e o resto possam voltar a treinar. Mas eu não estou preocupado com esse orientador Yamauchi. Ele é basicamente um mini Kamoshida. Então ele é um babaca também, não é? Basicamente. Ele sempre gritava com a gente nos treinos, mas quando os nossos pais estavam por perto, ele fingia ser super legal. Eu não acredito que um idiota daqueles vai ser o orientador da equipe de corrida. Ele nem é professor de educação física. Ele deve estar tramando alguma coisa. Eu vou fazer uma pesquisa. Tem chance que eu precise de dar sua ajuda, ok? Você estaria livre para me dar uma mãozinha se eu precisar? Eu vou contar com você. Ok. Eu não ligo. Deixa que você me dê o confidence. É isso que importa. Nível 5 em Carriot. Com Ryuji Sakamoto. Ok. Beleza. Não temos mais tempo para ficar perdendo aqui. Vamos para casa. Ah, espera. Eu tenho que tomar banho antes. Até mais. É, eu voltei, mas não por muito tempo. Tem uma coisa que eu quero fazer no Big Bang Burger. E é aceitar o desafio do Big Bang Challenge. Porque agora nós seremos capazes, talvez, de comer o hambúrguer inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora então. Ok, vamos lá Jack. Bota tudo que você sabe em jogo. Parece que tem uma cabeça inteira de alface aqui. O hambúrguer já está gelado. Eu estou torcendo por você. E lembre-se. Ninguém vai pensar nada menos de você se você desistir no meio do caminho. E de alguma maneira nós comemos o hambúrguer inteiro. Ei, espera. Você conseguiu. Parabéns. E completaram o desafio. Agora que você extinguiu o Comet Burger. Eu te presentei com o Second Mate Bad. Que eu não me lembro bem o que faz. Se eu não me engano dá 7 de HP. Não é tão bom. Novos desafios te esperam agora que você está no Second Mate. Por favor, venha de novo. Certo. Nós conseguimos. Completar. O desafio do Comet Burger. Você derrotou o Comet Burger. Você foi admirável aceitando tal desafio. Tão desencorajador. Exato. E agora nós vamos ganhar Guts. Mas não só isso. Nós também vamos ganhar Knowledge. Porque. Comer hambúrguer gigantes. Nos faz mais inteligentes. Aparentemente. Mas também não é só isso. Nós vamos ganhar também Charme. Porque comer hambúrguer gigantes. Nos faz charmoso. Mas também não é só isso. Nós vamos ganhar também Brawl & Fichas. Porque comer hambúrguer gigantes. Nos faz ter mais proeza. E era isso que eu me referia. Quando eu disse que ganharíamos todos os status. Exceto Kindness. Não. Vamos. Eler. Eler. O que você acha disso? Eu acho que é o mesmo enviado para o Kamushida. As pessoas online estão dizendo que os Fatal Chiefs estavam por trás disso. Já tem um fansite com um monte de pedidos postados nele. Eu não acredito que tem super-heróis na vida real. Se isso aconteceu duas vezes, provavelmente vai acontecer de novo. Mas posso esperar para saber quem é o próximo. Então vocês tenham sua viagem de estudos sociais amanhã. É uma boa chance para pensar em seu futuro. Certifique-se de prestar atenção. É melhor vocês não causarem nenhum tumulto, foi claro. Isso vai refletir muito mal para a nossa escola. Tem um grupo indo para estudos de televisão esse ano, não é? Turner. Aí vai uma pergunta. O que isso tem a ver com a voz da televisão a cores? Alguma coisa começou a ter cores também. Você sabe que é? Hum... Bom... Temos aqui filmes. Filmes, na verdade, se eu não me engano... Não se engloba em televisão. Nesse caso específico. Você pode ficar em dúvida entre filmes e sonhos. Para ser sincero, lápis e roupa de baixo não é, definitivamente. A resposta para essa pergunta é sonhos. Os sonhos ficaram coloridos depois da televisão a cor. Exatamente. Antes, a maioria dos sonhos das pessoas eram em preto e branco. Mas pesquisas mostram que, com o avanço da televisão a cores, se tornou normal os sonhos virem a cores. O que é fascinante é que as pessoas já viam o mundo em cores, independente da existência da televisão. É, mas o mundo real não tem graça. É estranho que os nossos sonhos sejam em preto e branco até a vinda da televisão a cores. Não é, não é, não é. Ele realmente sabia isso? É, na verdade, eu sabia isso. Eu já tinha lido essa pergunta em algum lugar na minha vida. Eu não sei se foi na internet ou em alguma revista de curiosidades, mas enfim. Se no futuro televisões 3D fossem normais e te deixarem experimentar o cheiro, o sabor e tudo mais. Os sonhos se tornarem ainda mais indistinguíveis da realidade. Isso é incrível! Não é incrível! A Nijima senpai sabia... Qual o significado disso, diretor Kobayakawa? Por que você postou aquele anúncio? Foi tudo para seu próprio bem. Eu pensei que ajudaria você a pegar mais informações e facilitaria na sua investigação. E... consegui alguma informação depois disso. Nada ainda. Eu vou passar os detalhes para você quando tiver alguma coisa. Por hora, nós temos um problema ainda mais preocupante. Parece que alguns estudantes da Shuji estão sendo ameaçados por uma organização criminosa. O que? Um estudante disse que viu uma postagem pedindo por ajuda. Eu gostaria de solicitar por uma medida de defesa. Isso não é algum tipo de engano. Eu não consigo acreditar que isso aconteceria com algum aluno de nossa academia. Agora não é hora para esse tipo de problema. Nós estamos nos preocupando demais com o assunto dos Phantom Chiefs. Mas nós recebemos um pedido de ajuda. Eu estou muito ocupado no momento. Se você quiser fazer alguma coisa, faça por conta própria. O que? Senhor! Você tem certeza quanto é isso? Eu ainda estou investigando o seu caso também. Sim, está correto. Vai sair tudo bem. Está sendo como esperado. Essa organização criminosa deve ter alguma conexão com tudo isso. Se você investigar os crimes, com certeza irá encontrar alguma pista dos Phantom Chiefs. Mas isso é um absurdo. Então, digamos que esse rumor seja verdade. Você pretende ignorar os estudantes em perigo. Eu... Sua irmã teria resolvido esse caso com facilidade se estivesse em seu lugar. Minhas expectativas por você são bem altas. Eu espero que não me desaponte. Então, que tipo de pessoa seria um alvo maior do que um Adarami? .. O que eu me pergunto? Acho que teria que ser alguém que é o assunto da cidade. Isso é um pré-requisito bem básico, na verdade. Nós não temos nenhuma ideia mais específica. Eu? Talvez um político corrupto? O que você acha, Yusuke? Ah, sim. Essa é uma interessante linha de pensamento. De qualquer forma, precisamos de uma pista antes que possamos começar com qualquer coisa. Nós só temos que procurar por isso. Se apenas tivesse um grande alvo de bobeira aí pra nós. Aqui no Brasil tem o Temer, serve? Ei! Amanhã é viagem de campo pra estação de TV, não é? Ah, é. É a minha chance de ficar famoso. Talvez o nosso próximo alvo seja uma celebridade. É, nada mal. Pode ser. E eu finalmente, Takemi, não acredito nisso. É, eu sei, eu sei. Remédio novo, né? Ótimo, ótimo. Vamos sair com você. Olá, Takemi. Uma paciente me pediu uma recomendação. Oh, shit. Mas eu não sou oftalmologista. Oh. Talvez seja porque eu tenho um teste de visão na minha parede. Você veio por causa da minha mensagem, certo? Eu estive muito ocupado ultimamente com os não dos pacientes, mas... Quem se importa? Ah, está tudo pronto. Ok. Eu pulei sem querer a primeira fala. Ah, a senhora de mais cedo se esqueceu disso. Me pergunte se ela ainda está lá fora. Bom, vamos lá pra fora. Se quiser, a gente pode ir pro LeBlanc, o meu quarto, sabe? Lá em cima, o segundo andar. Ah, ok. Obrigada, minha filha. Esse é o meu lenço favorito. Ah, estava bem na minha frente, então... Ah, meu Deus. Você é tímida, não é? Eu não sou tímida. Meu vizinho fala muito de você. Ele diz que os seus remédios são melhores do que os que você pode encontrar em grandes hospitais. É muito bom ter uma médica competente aqui na cidade. Vejo você em breve. Que diabos. Alguma coisa aconteceu, Taquemi. É toda a sua culpa. Hã? Tem muita gente falando de mim por aí na cidade. Tudo começou com aquela garota e seu pai. Aparentemente, eles estão dizendo que eu posso fazer remédios incríveis e tudo mais. E agora o número de pacientes está crescendo drasticamente. Embora eu não saiba o que essas pessoas estão pensando, eu recebi vários pedidos malucos. Como ontem, um paciente pediu uma pílula para cheirar bem. E no outro dia, me pediram um remédio para gripe. Hã? Esse remédio deveria receber o prêmio Nobel. Outro pedido também incluiu um tônico capilar e ir para a pele. Eu tive até que fazer uma consulta sobre um gato. Céus. Não é como se eu fosse uma doutora genial. Hã? Eu poderia puxar o saco dela dizendo que você é genial. Mas esse não sou eu. Você está se divertindo? Stopa isso. Não. Isso está interferindo com o meu desenvolvimento. Eu só estou interessado em terminar aquela droga. Quer dizer, remédio. Remédio. Vocês entenderam. Essa é a minha função como a epidemia. Eu não fui feita para fazer todas essas coisas. Bom. Isso cabe bem em você. Digo, é o seu estilo. O quê? Sério? Bem. Você está bem certa da sua opinião. Mas... A doutora da cidade... Esse estilo de vida... Poderia ser possível no passado. Mas agora... Ah, sobre as suas consultas médicas. Com tantos novos pacientes, vai demorar bem mais para analisar as informações. Ela será bem mais forte. Mas eu tenho certeza que você ficará bem. Se eu não ficar bem, eu só preciso vir para a minha doutora particular. É. Eu espero nunca ficar bem. E agora conseguimos o nível 6 da Arcana Death. Com... Alright. Taita Kemi. Eu não me esqueci o nome dela. É porque é outro nome ali em cima. Ah. Parece que aquela garota vai se recuperar completamente. O tratamento está indo bem para ela. Então... Acho que eu posso respirar com mais calma agora. Ah. Taita Kemi. Você é tão fofa. Espero que ela possa ir para a escola em breve. O quê? O quê? O quê está te fazendo tão feliz? Está animado com a sua próxima consulta? Bem. Então... Vamos nos divertir um pouco. Holy shit! Vamos. Vamos sim nos divertir muito, Taita Kemi. Ai. Eu adoro quando as luzes se apagam. Infelizmente não dá para ver. E agora aumentamos o nosso Gutsu nível 3. Vocês sabem o que isso significa. Exatamente. Vamos chamar a Kawakami para o nosso quarto. Oh. É você. Ah. Que reação foi essa? Enfim. Será 5.000 Yens para me chamar até aí. Está tudo bem? 5.000 Yens é muito mais. Ok. Por você eu faria isso. Só não conta para a Taita Kemi, ok? Eu vejo. Ok. Ok, Kawakami. Estarei indo aí imediatamente. Mas antes, vamos ler umas mensagens. Nós vamos para a estação de TV amanhã, não é? Eu estou pensando que nós podemos encontrar o nosso próximo alvo lá. Ah, é verdade. Você sempre escuta sobre como as celebridades estão envolvidas em todo tipo de coisa sombria. Ahm. É. Você está absolutamente certa, hein? Ahn. Justin Bieber. Contando essa grana, eles provavelmente botam o dedo em todo tipo de coisa suja. Oh, o Yusuke me entendeu, né? Essa frase tem um valor um tanto moral para ela. Ele me entendeu perfeitamente, velho. Cara, por que você tem que agir sempre tão estranho assim? Eu sou muito Yusuke. Meu Deus. Isso é até um plot twist se você parar para pensar. Enfim. Estaremos observando um show sendo gravado ao vivo, não é? Oh, talvez aparecemos na TV. Nós só seremos a plateia, se lembra? Então, qualquer aparecção na TV vai ser por apenas, tipo, dois segundos. Hum. Tente não chamar muita atenção com coisas exuberantes, ok? Então, essa é a sua sala, hein? Hum. Como eu vou colocar isso? Ah, não se preocupe. Então, qual tipo de criança você é? A forma que você opõe o Sr. Kamoshida, eu diria que você é honesta e tem um sentido forte de justiça. Isso é isso, você me chamou um serviço de avaliação e me solicitou? Eu entendi. Oh, isso é certo. Você tem um registro criminoso. Ok. Ok, então, como é isso? Eu vou deixar você skip a aula algumas vezes. É difícil não ter algum lugar onde você pergunte, não é? Mas, eu reserve o direito de mudar a minha mente se a sua grade drop. E, por exemplo, você não vai dizer ninguém que eu estou mechando como a mãe. Isso é bom? Então, é um negócio. E aí, eu vou deixar você ir para a minha mente. E aí, eu vou deixar você ir para a minha mente. E aí, eu vou deixar você ir para a minha mente. E aí, eu vou deixar você ir para a minha mente. Vai ser as ruas da rebelião que romperão suas caixas de caixão. Com a birth da Temperance, Persona, eu tenho obtido as ruas de glória que levarão a liberdade e no poder. Ok. O que eu estou fazendo aqui com um dos meus alunos? Bem, acho que eu deveria ir. Oh, por favor me solicite se você precisar de ajuda com seu trabalho de casa, ok? Bem, eu quero dizer... Just think about it, ok? Thank you for using our service! E agora eu vou te levar! Vão ser suave para trazer você. Do mostro!